Estamos de volta e desta vez trazendo as últimas notícias envolvendo o apresentador Celso Portioli, que após uma intensa luta contra um câncer agressivo na bexiga, que foi diagnosticado há cerca de dois anos atrás e que chegou a debilitá-lo bastante, o comunicador trouxe a notícia que deixou os fãs bastante emocionados. Após novos exames, ele compartilhou como está o estado de saúde atualmente. Antes eu te peço que se você é novo aqui, se inscreva no canal. E se você já acompanha os nossos vídeos, deixe aquele like para que essa notícia alcance ainda mais pessoas. Então, o apresentador Celso Portioli compartilhou com os fãs que foram necessários novos exames após o tratamento contra um câncer agressivo na bexiga. Ele chegou a fazer um desabafo que deixou os fãs bastante emocionados. Após os momentos de altos e baixos, momentos de grande angústia e expectativas no decorrer do tratamento, Celso Portioli abriu o coração após realizar uma consulta e ser hospitalizado para realizar exames complementares no combate à doença. E ele chegou nas redes sociais e abriu o coração. E neste momento bastante delicado, ele abriu o jogo sobre o estado de saúde. Segundo o Terra, após a descoberta do câncer, o apresentador Celso Portioli desabafou e deu detalhes sobre o estado de saúde dele. Ele disse, hoje estive com o doutor Fernando Maluf. Hoje foi o dia da minha consulta. Estou aqui para compartilhar com vocês esse momento de felicidade. Está tudo bem comigo. Meus exames estão maravilhosos. E o apresentador agradeceu a Deus e aos fãs. Quero aproveitar para agradecer muito a Deus pelas bênçãos que tem me dado. Agradecer ao pastor Júnior, que todo dia faz orações por mim. Muita fé. Ele tem o dom da cura. Muito obrigado por tudo. E agradecer a minha família e a você, que faz oração por mim sempre. Muito obrigado. Isso faz toda a diferença na minha vida. Muito obrigado pelo carinho de todos. Estou muito feliz, muito grato a Deus e a todos vocês. Muito obrigado de coração. E nós aí ficamos felizes com as boas notícias envolvendo a saúde desse querido apresentador Celso Portioli. E se você é novo aqui, se inscreva no canal. E se já acompanha os nossos vídeos, deixe aquele like e até o próximo vídeo.